O promotor de vendas é um profissional indispensável para o sucesso da sua estratégia de trade marketing. Até porque é ele quem faz as ligações entre as marcas e o seu consumidor. Mas, como nem tudo são flores, existe uma dificuldade do mercado em manter esses profissionais, e essa frente acaba sofrendo alta rotatividade da equipe. Isso pode atrapalhar no sucesso das ações, já que uma alta mudança de funcionários exige processo de contratação, treinamento e demora um bom tempo até a nova pessoa pegar o jeito das atividades. Por isso, a melhor opção é fazer o possível para motivar seus promotores de venda e manter uma equipe tranquila. Continua com a gente que vamos te dar dicas de como fazer isso e manter o sucesso das suas ações de trade marketing. O primeiro passo é capacitar o seu time. Ninguém gosta de ter um monte de tarefas e não saber como fazer as coisas, não é mesmo? Isso também vale para o seu time de promotores. Eles precisam saber o que estão fazendo. Se o seu time estiver bem capacitado com as ações alinhadas e a jornada de trabalho vai ficar mais tranquila, e eles vão conseguir cumprir as tarefas sem transtorno e sem precisar acionar o gestor a todo momento. Por isso, é muito importante que você trabalhe com o seu pessoal as etapas do processo. E isso vale para colaboradores novos e mais antigos, viu? Vamos recordar os pontos essenciais que você precisa repassar para a sua equipe? Ponto 1. Coleta em campo. O promotor precisa saber como coletar as informações de maneira simples e como documentar as ações realizadas. Toda informação que ele tiver com relação ao seu PDV e a situação dos concorrentes pode ser utilizada para criar estratégias mais assertivas. O segundo é a análise das informações. Com as informações coletadas, o próximo passo é analisar o que você tem em mãos. Quais dados são úteis? Quais você pode utilizar para traçar novas metas? O que esses indicadores significam para suas ações de trade marketing? Tudo isso vale muito para a sua estratégia. O passo 3 é justamente o planejamento. A partir da coleta e análise das informações, você consegue criar os seus próprios passos de uma maneira certeira. Até porque informação é poder. E se você tiver uns dados certos em mãos, consegue se planejar para estar à frente do mercado. Bom, agora está tudo certo. Seu promotor já pode chegar e colocar a mão na massa, certo? Errado! Como gostamos de reforçar, o passo 4 que você deve seguir é o do treinamento. Novas estratégias exigem alinhamento. Então, tire o momento para repassar as ideias com os promotores. Ouvir o que eles acham disso e se eles acreditam que algo deve ser acrescentado ou retirado. Afinal, ele tem todo o know-how do cliente e do PDV. O quinto passo que você deve repassar se trata da montagem do PDV com foco nas estratégias e direções dadas ao promotor. Agora que a parte teórica foi finalizada, é hora de colocar a mão na massa e partir para a prática da nova estratégia. Assim, você conseguirá ter profissionais capacitados e que entendem a importância de um trabalho bem feito. A segunda dica para motivar seus promotores de venda é ter abordagens mais individuais com cada profissional. Ah, mas isso não é certo, porque todo mundo deve ser tratado da mesma maneira, sem favoritismo. Eu não estou falando só de favoritismo. E sim, todos devem ser tratados da mesma maneira em quesito de oportunidades e respeito. Mas você concorda comigo que cada pessoa tem um estilo de trabalhar e uma personalidade? Um é mais introspectivo. Outro é mais expansivo. Um gosta de trabalhar sob pressão e com metas baseadas em recompensa. Outros preferem ter mais tempo para executar as tarefas. Tem quem aprenda vendo vários vídeos ou lendo manuais. Outros conseguem observar mais na prática, observando e fazendo igual. Então, tudo isso afeta na forma de trabalho de cada pessoa. E você não pode tratar todos os promotores como se fossem iguais. Entenda o estilo de cada um e tente fazer abordagens personalizadas, explicações do jeito que seja mais fácil para eles compreenderem. Assim, você consegue traçar a mesma linha de chegada para todos, mas com um caminho que seja mais fácil para cada um, trazendo à tona o melhor de cada profissional. Nossa terceira dica para que seu time de promotores fique mais empolgado é justamente oferecer um plano de carreira com possibilidade de crescimento. O bom profissional quer sempre ir além. Ele gosta de aprender e se esforçar. Mostrar para o seu promotor que ele pode crescer na sua empresa e os conhecimentos que ele está adquirindo na prática podem ser muito úteis na sua trajetória profissional é uma forma de motivá-lo. Se a pessoa consegue se ver fazendo parte da sua equipe a longo prazo e tem um plano de carreira traçado, ela se mantém focada em um objetivo. E a quarta dica tem muito a ver com a possibilidade de crescimento, que é justamente criar e manter a prática de dar feedbacks constantes ao time. O profissional precisa saber como está indo, de que maneira o trabalho que ele executa vem sendo avaliado, quais pontos ele se destaca e como ele pode melhorar algumas fraquezas. O feedback é um momento de troca, então é importante que o gestor se mostre disponível para ajudar o promotor a melhorar nos pontos fracos e também saiba ouvir os pontos que o profissional tem a pontuar. Claro que não é só o promotor quem ouve, ele também deve dar um feedback ao gestor. Como está sendo a gestão? Como você pode melhorar? Quais pontos poderiam facilitar os trabalhos dos promotores? Tudo isso mostra que o promotor de venda tem liberdade para conversar sobre o que acha e que a sua opinião é ouvida. Está gostando desse vídeo? Deixe o seu like e vamos para a próxima ação. O ponto número 5 é sobre fornecer as ferramentas necessárias. Não dá para se manter motivado sem ter o que você precisa para realizar o trabalho, né? Então, sim, o promotor precisa das ferramentas para conseguir executar o trabalho da melhor maneira. Seja um smartphone que tenha as funcionalidades básicas, seja o uso de um sistema que facilite a coleta das informações e a montagem do PDV. Tudo isso tem um enorme impacto no fim do dia e pode aumentar a satisfação do seu profissional. A sexta dica se trata de liderança. Sabe aquela frase de que o time se inspira no líder e absorve as ideias e o jeito do líder trabalhar? Então, é muito importante que você tenha uma liderança mais humanizada, que seja sensível às necessidades dos promotores e mostre que os vê como seres humanos. Claro que cobranças e metas vão existir, mas dá para ter uma relação de entender que nem todo dia a pessoa vai estar bem. E isso não a torna um má profissional. Como líder, também é importante perceber onde o profissional tem mais dificuldade e em quais atividades ele se encaixa melhor para saber utilizar as habilidades de cada um de modo a ajudar as suas ações e terem bons resultados. Mas também facilitar o crescimento profissional de cada um. Ah, claro, ao fazer isso, você já está formando líderes através do exemplo. Mas se houver a oportunidade, também promova treinamentos e workshops de liderança. Isso vai ajudar o seu time a assumir o protagonismo das ações e ter uma nova visão de trabalho. E por último, mas não menos importante, está a criação de um ambiente de trabalho saudável. Essa dica meio que já foi dita, porque faz parte do passo a passo que descrevemos ao longo do vídeo. Mas não custa nada reforçar, né? A nossa dica para manter um ambiente saudável é aquela em que os profissionais sentem liberdade de opinar e sabem que são ouvidos, que têm direitos respeitados e não estão sempre com excesso de trabalho, ter uma relação de respeito com os colegas e superiores também é fundamental. Oh, também trouxemos um ponto extra que pode trabalhar da maneira que achar mais legal na sua equipe. Pode ser uma estratégia constante ou algo que acontece de tempos em tempos. Já sabe do que estamos falando? Estamos falando de gamificação. Sim, essa forma de criar uma espécie de competição, mas tudo de uma maneira saudável, entre os colaboradores é um jeito de motivá-los, já que tem um prêmio no final. Isso é uma maneira de tirar todo mundo da mesmice e premiar o que conseguir os melhores resultados, reconhecendo o bom trabalho. O tipo e formato do jogo que você vai utilizar só depende de você. Fica ao seu critério decidir qual se encaixa melhor à realidade da sua equipe. Mas já adianto que dá para dividir o pessoal em times, ser individual ou fazer um tipo de campeonato e por aí vai. Ideias é o que não falta. Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E se você gostou, deixe um joinha. Também compartilhe com alguém e veja o que a pessoa acha das nossas dicas. Assim você ajuda o nosso trabalho e também mostra essa ideia para outra pessoa. Ah, me conta como você já utiliza ou já ouviu falar de alguma dessas dicas? Qual foi a que mais chamou sua atenção? Se quiser continuar a nossa conversa, pode deixar um comentário aqui embaixo ou nos encontrar nas redes sociais. Somos MáximaTec.br no Instagram, Facebook e LinkedIn. Obrigado e até o próximo vídeo.